T-WalkingDead Se inscreve e deixa o like, mano. Só vamo, cara. Tá, vamo... Tô olhando aqui, cara. Vinte minutinhos por episódio, tá bom? Vou olhar essa boia aqui, vai. Vamo... Vamos interagir com tudo que a gente pode. Eu interagia logo com o jornal aqui e deitava, né? Esperava o dia passar, mas... Caixa de ferramentas. Pode ter alguma coisa útil aqui. Pode ter algo... Opa, tá podre ali atrás, hein? Não há muito mais aqui. Tá podre ali atrás. Eu acho que, se eu tiver, eu posso usar isso para pincelos. O que eu vou fazer com essa parada afiada aí, velho? Não, vai quebrar, vai quebrar a faca, velho. Será que ela vai escapar daqui ou vai só procurar uma forma de fugir mesmo? Tá, deve ter algo pra cá. Opa. Uma mesa. Até agora nós pega o martelo, velho. Não cair, né? Meu Deus do céu, velho. Caraca, mano. Tá, pelo menos a gente conseguiu o martelo. Pega ele aí. Deixa eu fazer com esse martelo agora. Ah, agora a gente tira. Prontinho. Prontinho. Vamos embora daqui, velho. Eles têm um médico. Ele tem que ter prontinho. Ah, isso aí, porra. A janela tem que olhar, né? Não posso chegar abrindo. Tem que olhar primeiro. Não, tem que olhar primeiro, velho. Pô, tem um zumbi bem ali, velho. Não, essa aqui não vai dar, não. Tá na cara que não vai dar aquela ali, velho. Tem que olhar do canto, entendeu? Ali, ó. De outra cor ali, ó. Tem uma ali que tá mais alaranjada. Eu não tenho alcance aqui, porra. Não adianta que não dá, velho. Ó, embaixo aqui, ó. Tem coisa aqui, pô. Essa daqui mesmo. A gente tem o martelo. O martelo tá de enfeite, pô? Aí, pô. É isso aí, cara. Mais segura aqui dentro do que, né? Caraca, achei de um zumbi, mano. Porci pra não ter zumbi aqui dentro, velho. Porci, mano. Porci pra não ter nada, mano. Mas, porci. Ah, tá. Não vai dar tempo. Tem algumas coisas que eu vou fazer. Ah, bem. Oh, tá bom. Aqui eu vou usar o... Usar a mão mesmo, velho. Daí vai dar pra usar a mão, velho. Então, vai, vamos tentar a faca, velho. Eu vou dar uma martelada aqui, né, mano? Não vai... Dar uma martelada aqui vai dar ruim. Aí, eu mando pela gritinha, ó, tá vendo? Gente, vai, levanta, ó. Quebrou! Tô sem faca! Ah, vai dar ruim, mano. E de zumbi lá fora, velho? Você fez minha decisão. Bem, o Luke tem mais a dizer, eu acho. Onde está a Sarah? Ela tem seu livro. Ela não precisa ser parte disso. A Sarah, eu acho que é a garotinha, mano. Se eu for ver, eu vou acabar com o meu salto de Sarah aqui dentro. E aí, eu vou acabar com o meu salto de Sarah. E aí, eu vou acabar com o meu salto de Sarah. E aí, eu vou acabar com o meu salto de Sarah. Sim, claro. Quem é que você quiser, provavelmente vão vir para ela procurar. Lá, elas virem e nós temos a sua vida em casa. Você acha que nós deveríamos trazer ela aqui? Não, eu estou dizendo que isso não vai ser muito bom. Você vai me pegar aqui, ninguém vai me pegar aqui ainda. Você quer falar sobre o que você acha que não seria? Ele não é exatamente o tempo para deixar as coisas lutar. Tem uma arma bem ali. Deve ter alguma coisa aqui, não é possível. Não tem nada aqui, cara. Que isso? Que isso aqui? Uma escada subindo ali em cima. Eu diria que é para cá, velho. Eu diria que é subindo aqui. Nossa. Porta do banheiro. É o banheiro. O banheiro deve ter alguma coisa para... não é possível. Está cheio de água. Armaram de remédios, isso aí, pô. Não tem remédio aqui não, pô. Agulha. Uma agulha. É limpa. É limpa. A parede bem está limpa. Eu ainda vou precisar de algumas bandas. E algo para mantê-la de ficar infectada. Eles precisam ter suprimentos médicos aqui em algum lugar. Aquele homem, às vezes, não tem água. Né? Eu só preciso ter esse bebê. Vai se engravidar no apocalipse do zumbi, tá sacanagem? Deixe-o estar bem, mas deixe-o ser seu. Que porcão, né? Ou pra esse? Hum, viu? Shhh... Você não deveria estar aqui. Eu posso ameaçar ela, não é essa não, né? Olá... Pode me ajudar? Eu não deveria falar com você. Meu pai não sabe. Me ajudar e eu não lhe dizer. Eu... Estou doido. Por favor, me ajudem. Eu não... O que aconteceu com você? Um cachorro me pegou. Eu. Não é assustador. Eu acho que isso me curte. Você quer ver? Hum... É realmente não era um deles. É realmente não. Ok. Eww... Eu sei, certo? Você tem que pegar as bandas, como o meu pai faz. Sim, eu sei. Me ajuda. Eu preciso algo para limpar ela. E algo para colar ela com. Uma bandada limpa. Meu pai diz que estamos sem bandas. Mas eu sei onde conseguir algo para limpar ela. Isso é o que isso serve. Eu vou te ajudar. Boa. Obrigada. Eu sou Sarah. Eu sou Clementine. Se culpando, amigo. Nós podemos ser um homem melhor. Eu não conheci outra idade minha age desde há muito antes. Foi difícil ser a única idade, sabe? É difícil ser a única idade, sabe? Rebeca está bem. Mas ela é vela. E é só. E se o seu bebê é uma idade, será sempre antes dela é veja? Se for muito tempo antes que ela é vela. Assim... Para mim, eu, que pô... E depois eu ser super vindo. Não somos a mesma idade. O quê? Não somos a mesma idade. Você disse que nós tivéssemos, mas não somos. Como anos você? Eu estou 15. Eu estou mais jovem, muito mais. Você não parece assim. É assim que é. Então podemos ser amigos, então. Finalmente... Isso não é uma resposta real. Eu apenas não sei você. Então eu não te ajudo. Eu não vou dizer que você está fora, mas deixe-me alone. Espera. Sim ou não? Sim. Um pincel me assura para sempre. Vou ver se eu posso encontrar o que meu pai usa quando eu tenho uma cota. Deixe-me olhar para lá. Caraca, a Clementine é muito mais madura do que a menina ia ver. Que isso, mano. Porra. Eu acho que isso é isso. Isso vai funcionar. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Não se preocupe. Eu não vou. Obrigada, Sarah. Você não pode fazer isso. Carência, né? Carência. Não vou pegar, não inventa, não inventa. Não sou ladrão, não, porra. Tenho opção de pegar, eu não vou catar o relógio. Dá mó BO se eu catar aquele relógio ali, mano. Eu vou olhar o que que tem aqui. Eu vou olhar o que tem aqui também. Tá trancado. Beleza, vamos sair fora. Vamos lá pro banheiro. Eu acho que lá a gente consegue fazer os curativos, né? Ou a gente tem que voltar pro barracão. É um dos dois. A gente vai ter que voltar pro barracão, velho. Vamos ter que voltar pro barracão, mano. Aquela parada afiada que a gente viu... Provavelmente aquilo vai servir pra alguma coisa, mano. Não sei, talvez pra... Pra matar algum zumbi que tá lá fora. Que talvez invada lá dentro, entendeu? Eu acho que vai acontecer alguma coisa lá e tem... A gente tem que voltar pro barracão, mano. Eu luto, velho. Tá voltando por quê? Ah, não acredito que eu apertei o botão errado, velho. Não, volta, pô. Ah, não, cara. Ela já tá subindo de novo. Eu não entendi. Por que que ela... Viu de volta? Não era pra ter subido de volta, deu? Era pra ter descido aqui mesmo e já era. Tá de novo. Se ela voltar... É porque não tem como passar. Aqui por baixo, né? Tem sim. Eu dei mole mesmo e voltei aquela hora, ó. Acho que é essa porta aqui que eu tava. Eu vim por ela, eu acho. Ih, a porta lá fora, ó. Tá. Boa. É exatamente isso. Voltar pro barracão. Um rastelo ali. Não tinha aquilo antes, não, hein? Água oxigenada. É. Caraca. Caraca, meu. Mano. Mano. Não vai ser bom não, viu? É. Vai ser ruim. Na primeira, a gente joga a água oxigenada. Eu achei isso, né? Não faz... Ah, ela vai tacar o braço naquilo, não vai? Ok, eu tô bem. Eu tô bem. Agora a parte divertida. Agora é a agulha. Agora é só como a última vez. Apenas como a Crystal me mostrou. Caraca, eu vou ter que costurar todos? É isso mesmo? Caralho! Vai desmaiar, velho. A visão está estranha. Nossa, mano. Caralho, está costurando tudo, velho. Errou, errou. Caralho! Caralho! Nossa, nossa, mano. Caralho! Caralho! Tô te falando, porra. Eu maté-lo, velho. Ah, não, velho. Ele derrubou. Tem um tijolo aqui, porra. Pega o tijolo. Pega o tijolado nesse puto, velho. Que isso, velho? Não, peraí. Olha o rostelo aqui, porra. Caralho, aquela... Eu ia falar matou, mas não mata assim, não, velho. Não é assim que se mata, não, velho. Inteligente, zoou o lado até o contrário do martelo, velho. Caralho, vamos lá. Caralho, o que é isso? Como é que ele entrou aqui? Uma garota pequena é difícil de ver. Você está bem? Essa pedra deve ter sido segredida. Eu ainda não... Eu nunca era. E você me deixou fora para morrer. Você se pachou? Onde você pegou essa coisa? Ela roubou de nós? Isso não muda uma coisa. Ela não fez nada para nós. O cara não está carregando um bebê. Já o suficiente! Você me deixou sem escolha. Você poderia ter apenas deixado. Relaxa, Rebeca. Traga ela, e eu vou dar uma olhada com ela. E eu vou dar uma olhada com o seu armado. O velho Lucas está sepando por aqui. Nós melhoramos entrar. Você está hungry? Socorro na tua cara, porra. Pergunta se estou com fome. O que você acha? O que você acha? Eu estou desmaiando de fome, porra. Isso pode hurtar um pouco. Não. Como ela está olhando? Suas habilidades de sutura precisam de trabalho. Mas, por outro lado, eu digo que ela deveria estar bem. Então, não foi uma olhada de fome? Se fosse, a fome já estaria sentada, e a temperatura estaria através do bairro. Eu espero que você não tenha feito o que você fez. Eu não fiz nada. Exatamente o que Sara diz. Toda vez que eu encontro ela em uma olhada. Nós colocamos você em uma olhada com preocupação para a segurança dos nossos amados. E então, você escapou e persuadiu a minha filha para nos roubar. Eu lhe darei o benefício da dúvida. Mas há algumas coisas que você precisa saber sobre minha filha. Ok. Ela não é como você. Você pode não entender isso inicialmente. Mas uma vez que você está com ela por um tempo, você vai entender. Se ela sabia o quão ruim o mundo é, o que realmente é o que está acontecendo lá, ela iria parar de funcionar. Ela é minha filha pequena. Ela é tudo que eu tinha deixado. E eu pedi para que você fique longe dela. Ela precisa crescer algumas vezes. Você não sabe o que ela precisa. Não é? Eu me preocupava que você pode estar trabalhando com alguém que você esteja aqui. Que você esteja aqui, não foi um acidente. Eu acho que vamos encontrar. Mas uma coisa que eu sei com certeza. Eu tenho certeza que você não deve ser confiado. Estou longe da minha filha. Ei, eu trouxe alguma comida, se você está hungry. Estou longe da minha filha. Não é? É melhor do que irá perder. Eu acho que você pode dizer isso novamente. As filhas? É muito melhor do que a filha. Definitivamente. Olha, eu só quero dizer que eu estou desculpado por ser um diabo lá fora. Eu fiquei meio agro, e isso não foi legal. O Nick tem sido conhecido para sair cada vez em um tempo. Não se mantém contra ele. Sim, eu acho que todos nós temos nossos momentos. Você definitivamente teve um lá fora. Você estava apenas protegendo seus amigos. Eu entendo. Eu não quero ser tão frio. Eu apenas... Nós tivemos uma experiência ruim. Nós todos tivemos uma experiência ruim. O Nick perdeu sua mãe. Nós cuidamos de alguém que se derrubou. Foi minha culpa. Foi ninguém que se derrubou. Nós pensamos que poderíamos controlar. Mas nós não conseguimos. E então ela voltou, e sua mãe estava estando lá, e ela foi atacada. E não havia nada que poderíamos fazer sobre isso. De qualquer forma... Espero que você entende. Eu estou. Sim. Então, desde que você está praticamente em sua própria, qual é o seu plano? Eu estou pensando em continuar. Bem, você pode ficar aqui se você quiser. Então, deixe você se descanse. Você pode ficar aqui. Tem algum tempo para resolver as coisas. Você acha que todo mundo vai estar bem com isso? Eles só precisam lidar com isso. Então... O que aconteceu com seus pais? Se você não me interessa perguntar. Eu acho que o que aconteceu com eles é o que aconteceu com todos os pais. Os pais. Você é tão jovem. Eu não pensava que você poderia ter feito por sua própria, mas... Talvez você foi. Eles morreram. Isso é difícil. Eu... Eu... Eu perdi as pessoas também. Ei... Eu me desculpe. Eu... Eu não deveria ter perguntado. Eu... 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 É difícil ouvir isso. Esse cara me encontrou e me cuidou. Nós nos conhecemos com outros sobrevivadores e todos tentamos fazer isso. Mas... isso não funcionou. O nome dele era Lee. Ele me ensinou como sobrevivir. Ele é a razão que eu mantenho meu cabelo curto. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Eu ele matou. Ele me ensinou, me protegendo. E eu tive que matá-lo antes de vir. Uau. Eu tive que. Eu odeio interromper. Mas eu estou lá estando e assistindo. E eu não posso te ajudar a perceber que esse lugar está fechado como um beacão no meio das cães. Sim, é hora de vir. Eu vou te ajudar. Agora, eu vou te ajudar enquanto você puder. Porque nós vamos pesquisando na primeira luz. Um par de brookis frescos para o almoço? Hum. Não seria bom. O que eu sou o almoço? Ah, você está ainda aqui. Qual é o problema, velho? É chata, mano, na moral, como não é chata, mano? Eu não seria confortável se eu fosse você. Quem é esse bebê? Quem é esse bebê? É, não é do negão, não, não é do negão, não, isso eu sei. Quem é esse bebê? É, você deveria ser mais legal, velho. Eu sabia que você ia ser um problema. Você conseguiu o que você veio aqui para, agora vamos lá. Mano, ela chifrou um cara, velho. Ela chifrou o cara com o outro, velho. O bebê vai nascer branco, mano. Não tem... Caraca, mano, eu queria ser alguma coisa muito doida, velho. Caraca, mano. Como você está se sentindo? Eu ouvi que você tinha um cabelo de Rebeca ontem na noite. Uma vez que ela vai, não tem que trazer ela para trás. Sua barca é pior do que o seu bicho. Ela está falando. Ela não me assustou. Ela estava em um momento ontem na noite, isso é certeza. Eu vou parar para trás.